Olha, e hoje foi um dia para marcar a intensa devoção do povo pernambucano à Virgem Santíssima que é padroeira do Recife. Desde as 5 da manhã, várias missas sendo celebradas para as comemorações dos 100 anos de coroação canônica de Nossa Senhora do Carmo. A mais esperada foi a missa celebrada por Dom Fernando Saburido, que é o arcebispo de Olinda e Recife, e aproveitou o momento de oração para dar uma palavra de conforto aos fiéis nesse tempo tão difícil que o país atravessa. Uma celebração emocionante, viu? Solta aí. Glória a Deus do Filho e do Espírito Santo. Nos amados irmãos e irmãs, gostaria de saudar todos os presentes. Eu procurei motivar a comunidade a ter a coragem, o profetismo, a capacidade de oração de Elias, que é aquele que enfrentou a diversidade no Monte Carmelo, que originou o título de Nossa Senhora do Carmo. De modo que, convidando as pessoas para se interiorizarem mais, para terem na oração a coragem de enfrentar os desafios que a vida hoje nos oferece, sobretudo aqui no Nordeste, com tantos problemas, que a gente possa, em Deus, encontrar a força para vencer os obstáculos. Amém.